Ah, esse cenário! Os IPs abrem a estação primavera e nos apresentam animais que são resultado de um trabalho aperfeiçoado ao longo de mais de três décadas. Essa é a Fazenda Bodoquena. Essa é a genética do grupo Votorantim se expressando em uma tourama, que dá um show de padronização. A fazenda parou de adquirir touros em 1983. Então, a partir de 1983, foi dado o início de seleção do próprio rebanho. Então, buscamos fazer animais de resposta rápida e, principalmente, animais precoces. Custicidade evidente, funcionalidade inquestionável. Esse é o diferencial dos touros, que são realmente desafiados a pasto. Nós estamos aqui na divisão entre o Pantanal e a parte alta. Então, eles são adaptados tanto para o Pantanal, porque nós levamos nossos touros também para o Pantanal, e também os que vão para o Planalto. São animais adaptados para campo. A gente percebe que, quando vendemos, a pessoa tem sempre voltado. Com a chegada de mais um remate do criatório, os pecuaristas já podem se programar. Uma oferta de 100 animais, que prima pela variabilidade genética, com cerca de 23 pais diferentes. Todos avaliados pelo PMGZ e Geneplus Embrapa. Vale destacar que 89% dos reprodutores são classificados como elite e 79% são resultado de inseminação artificial. Nós temos animais preparados aqui com o sangue da água tirada. Nós temos animais que vêm da origem da naviraí, da origem da genética aditiva. Então, são animais que a gente absorve de outros melhoradores, utilizam no nosso rebanho. A gente sabe a importância de agregar esse melhoramento genético. E um ponto, uma referência muito forte nisso, Isabela, é os animais que a gente vai destinar à carne, ao abate. Onde hoje a gente tem animais muito precoces, todos zebu, contendo 22 arrobas e 55 a 56% de rendimento. Indivíduos provados que participam da prova de eficiência alimentar da Embrapa, o CAR, ressaltando o potencial, que é nítido no fenótipo desse rebanho, que passa por uma peneira rigorosa. A faixa de idade é de 22 a 24 meses, média de 600 quilos e 35 de perímetro escrotal. Todos com andrológico positivo e registro definitivo da BCZ, que será entregue juntamente com o DNA. Nós vamos individualmente, um a um, olhando todos os animais, para ter um biotipo adequado dentro das características raciais que a BCZ exige. E ao mesmo tempo procurando junto com o Sumário Gene Plus, animais que estão bem pontuados, que nos agregam resultados já de acurácia, de animais que têm um perfil de pesquisa mais avançado. Atenção amigos criadores, no dia 17 de setembro, ao meio-dia, no Terra Nova Eventos em Campo Grande, estaremos ofertando aos amigos um delicioso almoço. Gostaria de convidar a todos que estejam conosco lá, participando, onde estaremos oferecendo empregão sem reprodutores Nelore, da mais alta qualidade genética. Gostaria que todos estejam conosco lá, participando do evento. Mas aqueles que também não possam participar do evento, poderão nos acompanhar através do canal do Boi.